Olá, sou a Mariana Gomes, supervisora da mais nova unidade da Marocosta em Macapá, a unidade Padre Júlio. Nós estamos localizados na Avenida Padre Júlio, esquina Camarcelo Cândia. O nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 6h30 às 18h e aos sábados de 7h ao meio-dia. O nosso horário de coleta de segunda a sexta é de 6h30 às 16h30 e aos sábados de 7h às 11h. A nossa unidade dispõe de um espaço reservado especialmente para as crianças, o LabKids. A nossa unidade possui três salas de coleta, duas de coleta simples e uma de coleta especial. Espero que tenham gostado do vídeo, curtam e se inscrevam no canal.